Quer levar uns dois pepinos? Não precisa não, não está fechado. Segunda-feira eu estou vindo por aí de novo. Vamos tirar que ele para segunda-feira está mais duro. Leva no momento mesmo. O senhor vai fazer uma pracinha aqui, né? É, vou fazer uma pracinha aqui. Aquele aqui é só para entrar em algum lugar. Aqui é para entrar em cana. Aqui eu vou fazer um pranquizinho que deu uma sombrinha assim. Pronto. Esse daqui eu não vou cortar nada. Quando eu vier na terça, eu vou trazer os pés de cajueiro do senhor, viu? Já tem o canto. Pronto. Já estão grandinhos, já. Já estão grandinhos. É botar na terra e acabou. Ele já desenvolve, viu? Tem dois vermelhos e dois amarelos, viu? Pode ser o que for, rapaz. Pensando no cajueiro, né? O gosto é o mesmo, só muda a cor, né? Não é verdade? Aqui eu andava de um fã. Aham. Ninguém chamava o fã. Aham. O modo era cheiro mesmo. Aham. Olha a pimenta aqui, tiozinho. É. Pimenta coqueira. Ué. Essa é malagueta, é? É dentro de moça. Dentro de moça. Hum. Quando tem dentro de velho. Dentro de velho, né? Dentro de moça tem, né? Tá? Aham. É dentro de moça. É dentro de moça. O quê? Dedo de moça? Dedo de moça. Agora dentro de velho. Eu vou tirar umas duas dessas aqui pra levar. fazer o Bacurau pepino para eu chegar no fazer o teste para entrar na cimeteira para comprar semente eu rasgo a boca pois é mas aqui já trouxe de outro canto mas aqui ele sofreu, mas dá a prova essa aqui, escuritou um galho, bate e manda virar um galho me esqueci, que é uma xixa abriu, cheguei amarrinho, escurei e agora me esqueci, ela aqui botou um cacho com cinco laranjas aqui para a semana quando eu vim, eu deixei a ferramenta lá em cima lá no site do Sousazinho quando eu vim para a semana eu vou trazer a tesoura para a gente fazer umas estacas daqui para fazer clone dele para a gente plantar aqui nos arredor, porque nasce isso aqui eu trago um produto nasce, eu vou trazer um enraizador aí e a tesoura para a gente cortar para fazer uns clones aqui no fundo, viu? essa aqui ó 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 é escurei para não quebrar essa tá bem bonita essa já tirei dela para a dona Quitéria pois é agora está novinha novinha mais caba passa aqui não tem ninguém, estão tirando pronto pois é então bora cujar vou buscar na cimenteira bora cujar porque eu vou lá na cidade ainda tá eu porque é borboleta aqui ó essa aqui ó essa aqui ó primeiro vou tomar agora sacaneou ela derrubei duas vezes mas nem pois é aqui a perpétua a planta é tirar o pequeno? é é aqui mesmo? é tá perfeitamente e ele pesa isso muito bem ele pesa e O que fez, já envelheu a cana, meu menino quebrou o olho, tá a cana, essa cana aqui é a Guarina, pra terça-feira. Quando vir, eita, foi isso que eu gostei. Quando terça-feira eu tô por aqui de novo. Tá bom. Eu vou só abastecer lá, levar a mercadoria pra vender e terça-feira tô de novo aqui, né? Fendeu? Sim, sim. Tá bom, teusinho, tá bom, teusinho. A gente já tá com peso ali, senão o carro não sobe. Nós vai dar, hein? Não, o carro não vai sair de um canto. Tá bom demais, valeu mesmo. Pra semana eu tô aqui, eu tô... Não, não, tá bom, tá bom, deixa quieto. Tá bom, senão vai pesar. A gente já tá com raiva ali. É, não, mas porque tá fechado que a gente vai pegar o milho ainda e a macaxeira lá em cima no sítio, né? Eu vou chegar. Daqui um pouquinho eu me senti. Tá certo. Vamos embora. Pessoal, tô chegando, o pessoal já vai lá na frente, ué. Vou ter que acompanhar eles. Ó. É... Saindo daqui, o pessoal vai com uma batata. Vem pegar aqui umas pimentas aqui com o teuzinho e o pepino. Tá? O pessoal já vai subindo lá na frente. Ele já subiu? Tá subindo, teuzinho, já. Nós vamos... Eu vou pra lá também, gente. Subindo. Chegando por aqui... Tu quer passar, velho? Não, precisa não. Eu vou levar ali. Tá. A batata tá comendo, tô subindo com o restante. Tá? Vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos. Pra semana eu tô aqui novamente. Tá? Trazendo mais novidades. Eu não filmei muita coisa porque tava chovendo muito ao meu pé como tal. Cheio de lama. Por causa da chuva, né? Mas a chuva faz parte. A chuva é bem vinda, né? Obrigado a todos. Compartilha. Curta. Até a próxima. Tchau.